Caixa de som recarregável USB SD com controle remoto SD750 Ela possui um lindo design, fino acabamento, caixa acústica com visor frontal digital Possui dois alto-falantes, volume com luz azul, entrada frontal de USB e cartão de memória Possui antena, e ela funciona com bateria de celular, e ela possui controle remoto também Indicada para celulares, MP3, MP4, computador e entre outros Indicada para celulares, MP4,gary, cartão de memória Música Música